E o meu nome era italiano e falava assim, sabe, em Votorantim não tinha nada, só tinha cachorro do mato, macaco na árvore, onça e sapo. Diz que é isso que tinha em Votorantim, em mata. Eles chegaram na mata virgem. Olha, o meu avô amava Votorantim. Ele sempre gostou. Ele veio aqui porque a família veio. Eu me lembro dele nos últimos tempos de vida, quando ele já estava bem velhinho, já estava meio atacadinho de bronquite, meio com dificuldade de andar. Ele cochilava depois do almoço e ele acordava e dizia, mas eu não estou na minha casa de Votorantim, né? Olha, o meu avô nasceu em 1870, no ano em que a Itália se livrou do domínio austríaco, em que se completou a unificação da Itália. E era uma região muito pobre. Hoje não é. Hoje o Vêneto é rico. Hoje o Vêneto, seja o Vêneto, Lombardia e Itália está bem, mas na época era uma região muito pobre. Os pais eram humildes também? Eles eram agricultores, eles tinham lá a sua terra, plantavam alguma coisa, mas era muito pouco. Então, ele resolveu vir para o Brasil com 18 anos, solteiro, com 18 anos. Ele e mais três amigos, eles eram quatro rapazes, vieram para o Brasil. Naquele tempo fazeram a América. Ele se engajou lá num grupo de imigrantes e veio embora, com 18 anos. Então, eles vieram para o Brasil. Agora, quando ele chegou no Brasil, desceu em Santos. E até foi muito interessante que ele chegou no Brasil, quer dizer, uma coisa triste para nós, né? Mas ele desceu no Brasil em plena pandemia da febre amarela. Ele contava que, quando ele desceu em Santos, ele viu uma pessoa caindo na calçada, um senhor. Aí ele falou, ele e os amigos olhavam, mas o que que tem aquele homem? Está bêbado? Daí falavam para ele, não, é febre amarela. Em 1889, ele veio. O navio dele, ele contava que o navio dele, chegando perto das costas do Brasil, encontrou o navio de Dom Pedro II, que tinha indo embora exilado do Brasil após a República. Ele chegou uma semana depois, uns dias depois da proclamação da República. Ele lembra de ter cruzado com o navio, que falaram, é o navio do imperador do Brasil que vai indo embora. Ele desembarcou em Santos e desceu, tomou o trem. E aquele trem que era ainda com a cremalheira, que puxava os vagões, vagão por vagão, na serra. E daí veio para São Paulo, eles iam para a casa do imigrante. Lá ele e os amigos se juntaram com mais alguns italianos e, na época, eles eram destinados para as fazendas de café. Eles embarcaram no trem para ir para o lado de Campinas, lá para cima de Campinas, todo aquele lado de lá, para ir para uma fazenda. Quando eles estavam na fazenda, eles eram moços, espertos, querendo subir na vida. Então, eles ouviram dizer que, nas fazendas, a pessoa ficava lá, tinha que comprar no armazém do patrão e sempre ficava ali. E eles ficaram apavorados. Nós não vamos virar prisioneiros de uma fazenda. Aí, eles pularam do trem em movimento, na altura de Caieiras. E eles, os amigos, eles pularam do trem. Ele tinha uma cicatriz no pé, de que ele se machucou nessa... de ter pulado do trem em movimento. Não, acataram tudo o que tinham, jogaram e pularam. É, eles tinham 18 anos. E aí, ele pulou e voltou. Depois, eles receberam uma proposta do Banco União. O Banco União estava desbravando uma região para montar uma olaria. E essa olaria deveria fazer o material, os tijolos, o material para se construir uma fábrica de tecidos. E era numa região que, não sei se chamava Votorantim na época ou o quê. Eu sei que era lá em Votorantim. Então, eles foram para lá. Eles eram os quatro e mais outros quatro. Eles eram oito italianos. E alguns engenheiros ingleses foram para Votorantim. Quando eles chegaram em Votorantim, não tinha nada. E o meu nono era italiano e falava assim, sabe? Em Votorantim, não tinha nada. Só tinha cachorro do mato, macaco na árvore, onça e sapo. Diz que é isso que tinha em Votorantim e mata. Eles chegaram na Mata Virgem, lá em Votorantim. Eu não sei exatamente o que o Celso apareceu. Ele disse, onde era a olaria do seu povo? Eu falei, não sei, porque eu nunca vi essa olaria. Essa olaria depois desapareceu. Quando eu nasci, já não existia mais. Então, ele veio lá para... E daí ele disse assim, chegamos lá, não tinha nem onde dormir. Aí tinha gente lá no lugar onde é a fábrica de tecidos hoje, não tinha ninguém. Então, eles tiveram que fazer as suas casas de pau a pique para poder dormir. E lá vieram moradores do bairro do Itapeva. No campo do Itapeva, naquele tempo, havia fazendas, moradores de lá. Então, gente que morava lá e empregados dos fazendeiros, os fazendeiros vieram lá e orientaram esse pessoal a fazer casa de pau a pique para morar lá. E eles, então, fizeram as casinhas, levantaram, porque depois, só quando eles fabricassem os tijolos que eles teriam casas de alvenaria. E eles, então, fizeram... E o meu avô contava que tinha lá um cabide desses... E pendurar o paletó no cabide de noite para dormir. Quando levantou de manhã, foi vestir o paletó. Então, ia enfiar a mão... Viu uma coisa estranha no bolso, era uma cobrinha. Então, era mato mesmo. Daí eles começaram a fabricar, a montar uma olaria. E eu acho que ele, não sei se deve ter se distinguido, porque ele ficou chefe da olaria. Tanto que ele era muito amigo de um inglês, William Snipe, que ainda deve ter o nome numa rua da chave. Esse era muito amigo do meu avô. William Snipe trabalhou, montou, fez a fábrica, construiu a fábrica Votorantim, depois foi para a Índia. E ele se correspondia da Índia com o meu avô. Como? Eu não sei. Porque os dois foram portugueses, dos dois não eram essas coisas. E um falava inglês, o outro falava italiano. Eu não sei. Mas que eles se entendiam. E ele sempre se correspondeu com o William Snipe. Daoraria e conduzia a olaria por muito tempo. E as primeiras fábricas, foi feita a primeira parte da fábrica. E tinha um correr de casas naquele tempo. Ainda eu me lembro que era um correr de casas ali pertinho da fábrica. Antes da rua que sobe. Antes da rua que sobe. A rua que sobe veio depois. Tinha uma rua meio reta. Lá atrás da fábrica, um correr de casas. Lá morava até a família Campione, do Edson Campione. A mãe dele, o pai e ele moravam naquele correr. Lá que nasceram minha mãe e minhas tias. Porque meu avô, as primeiras casas de alvenaria construídas em Votorantim, foi aquele correr de casas. Então as primeiras pessoas que trabalhavam na fábrica, que cuidavam de tudo, moraram lá. Porque foi as primeiras casas que eles fizeram. Eu me lembro quando eu era pequena, que eu morava lá. E a gente ia muito lá. E visitava amigos lá. E eles eram... E uma das pessoas conhecidas, que eu me lembro claramente, que eram os pais do Edson Campione. A minha avó, acho que veio depois com a... Daí começaram a vir imigrantes pra lá. Imigrantes italianos. Muitos italianos. Talvez os italianos que já estavam lá, eles vieram muitos italianos pra lá. E então a família da minha... Chegou toda. A família da minha avó veio com o pai, a mãe e dois irmãos. Eles vieram toda a família. Mas isso uns dez anos depois que o meu avô já estava lá. Aí eles se casaram. Se conheceram aqui? Se conheceram lá em Votorantim e se casaram. Moraram naquelas casas ali. Ali nasceram minha mãe e minhas tias. Antonieta Ferrarese Pelizé. Era Irma Ferrarese e até o nome dela é nome da... Lá em Votocel. Irma Ferrarese e Angela Mafalda Ferrarese. Mas não sei mesmo em que época. Eu sei que quando ele deixou de ser, ele deve ter saído de lá com algumas economias, alguma coisa. E daí ele comprou. Ele queria muito comprar o terreno que fica atrás. Sabe? Eu falei pra você que aquela... O posto de gasolina e tudo ali era uma minha casa em Votorantim. Eu tinha uma farmácia, tinha uma capela de Santa Rita. E tinha umas casas ali que o meu avô alugava. E tinha açougue, armazém, lojas. Então tinha todo um correr de casas ali. Três casas que eles chamavam rancho. Eram três ranchos. E os tropeiros dormiam nesses ranchos. Quando ele saiu de lá, ele começou... Primeiro ele alugou, mais tarde ele comprou. E daí ele construiu a nossa casa, o armazém e açougue. E no outro lado, onde já seria hoje o posto de gasolina pra frente, ele construiu três ranchos. Três casas simples, sem mobília. E eram... Ele alugava pros tropeiros. Os tropeiros de piedade, eles chamavam de... Eles eram tropeiros, porque eles vinham com tropa. Mas eles eram agricultores de piedade. E eles plantavam batata, feijão... Porco, eles criavam porcos. Traziam a carne de porco. Traziam feijão, traziam batata. Traziam muita coisa de verdura, de frutas, que eles cultivavam em piedade. Então eles saíam de lá com os burros. E a Cautomau, eles estavam começando naquele tempo. Então eles vinham com os burros, com a tropa de burros carregada de piedade. E era longe. Então vinha de piedade em Votorantim, quase que levava o dia inteiro. Então chegavam em Votorantim e eles paravam lá pra dormir. Então o meu avô construiu isso. Ele alugava para... Ele tinha o pasto atrás dos ranchos e tinha os ranchos. Então eles já soltavam os burros no pasto e dormiam ali no rancho. E eles traziam as redes e as trempes para fazer comida. Então eles faziam a comida deles e dormiam lá nos ranchos. Ele aí vendia uma mercadoria. Ele comprava muito carne de porco. Ele comprava muito feijão. Muita coisa para vender no armazém. Ele comprava dos tropeiros. E tinha um tio meu também. Tio que era tio da minha mãe. Que era tio Hermínio. Salvestro. E o tio Hermínio que também comprava coisas deles. Tio Hermínio tinha um... Também na rua, na 31 de março, ele tinha um armazém. Foram os primeiros armazéns de Votorantim. Tinha da família da Mine. Era em frente ao do meu avô. Tinha da família da Mine. Meu avô quando... Deixe-me ver um pouquinho. Em 1900, ele foi para a Itália com a mulher e as duas filhas que ele tinha. A terceira nasceu depois. Ele foi para a Itália visitar os pais dele e talvez querer ficar lá. Mas quando ele chegou lá, acho que ele viu que ainda não tinha muita condição. Ele deixou a minha avó e as duas meninas lá. Minha mãe e minha tia. E veio para o Brasil. Voltou para o Brasil e continuou com o armazém dele, com a... Com o açougue que estavam começando. Aí... Ele... Ele continuou aqui. Depois de cinco anos, 1905, ele voltou para a Itália para buscar a minha avó e as filhas. Porque ele achou que aqui seria o futuro deles. Uhum. Realmente. Ele chegou à conclusão, então ele foi buscá-las. Aí ele ficou mais lá. E depois, muito depois disso, na década já de 30 e 40, ele fez... Ele tinha um terreno daí muito grande. O terreno do meu avô pegava desde a 31 de março até... Sabe um respiradouro que tem? Lá em cima. Lá em cima. No... Pois é. Aquilo... E até lá o terreno do meu avô. Era um... Era muito grande. E nesse terreno ele alugava para as pessoas, para quem tinha gado. Até ele alugou para o sogro dele, que tinha gado. O parque do Matão ficava dentro do terreno do meu avô. E ele sempre foi conservado como mata por causa da nascente. A nascente era maravilhosa. A mata era conservada como mata. E em volta tinha pasto, gado, plantação. Meu pai plantou muito algodão naquela região, que ele fornecia depois a planta para as fábricas. Plantou feijão, plantou batata. Agora, isso foi meu pai. Agora, porque já isso meu pai já se casou na década de 30. Então, ele fazia isso já na década de 30. Agora, o meu avô também, por conta dele, plantou um laranjal. Em Sorocaba, todo mundo começou a plantar laranjal na década de 30. Em Sorocaba e Votorantim, naturalmente, exportavam laranjas. E ele tinha um laranjal e exportava laranjas para a Inglaterra. Então, muita laranja baiana ele exportou para a Inglaterra. Minha mãe conheceu meu pai na década de 30, começo da década de 30. Casaram e continuaram lá. Meu pai trabalhava em São Paulo, mas depois ele foi para lá. Aí, ele começou a plantar. O laranjal acabou por causa do cancro cítrico, como todo o laranjal de Sorocaba. Ele... Eu me lembro ainda do laranjal. Eu devia ter uns... Olha, o laranjal foi até 45, 46, por aí. Aí, a laranjal acabou, tive que partir para outra coisa. Aí, o meu avô foi ficando com idade, ele foi ficando doente, com problemas também de circulação nas pernas. Aí, ele vendeu o armazém, o açougue, alugou o prédio que era do armazém do açougue para uma família. E aí, meu pai, nesse período, quando foi na época já de 46, 47, 48, meu pai começou a comprar gado. Pelizer Giovanni, Giovanni Pelizer. Meu pai nasceu na Itália. Ele fez o serviço militar na Itália. E, depois do serviço militar, ele veio para o Brasil. Daí, o meu pai começou a comprar o gado em 47, 48, gado leiteiro. Ele teve uma grande fazenda de gado leiteiro em Votorantim. Aí, a gente teve, e o meu pai é o primeiro, o meu pai foi o primeiro em Votorantim. Aqui em Sorocaba, ele foi um dos primeiros. Em Votorantim, ele foi o primeiro a fazer inseminação artificial. Olha, quando foi chegando numa certa época que meu avô já estava muito idoso, meu pai também já não era moço, tinha só minha mãe, minhas tias. E só eu, eu não, eu tinha outras, outras ideias na vida. E aí, acharam melhor vender, porque tomar conta de uma propriedade desse tamanho, a família já toda meio idosa. E daí, então, o meu pai, nós acabamos vendendo o gado para o seu Mateus Conegeiro. E o seu Mateus comprou o gado e alugou o terreno e as instalações. E eles ficamos vários anos lá. O meu avô era amigo de dois inimigos políticos, do Vergueiro e do Braguinha. E eles vinham fazer campanha em Votorantim, quando era época de eleição. E o meu avô recebia os dois na casa, porque acho que o lugar onde mais eles teriam, eles iam comer, iam descansar um pouco da campanha política na casa do meu avô. E era terrível quando apareciam os dois juntos. Então, tinha que aparecer um no canto da casa e ele punha um aqui do lado do armazém e o outro do outro lado da casa, porque... E ele sempre foi amigo de todo mundo, mas nunca deixou, nunca se naturalizou. Porque ele dizia, de repente, eles vão brigar comigo? Eu prefiro, eu prefiro ser italiano. Ele faleceu em 1965, ele ia fazer 95 anos. Ele teve muitos problemas de circulação nas pernas, até de um pouquinho de enfisema pulmonar, embora ele nunca tenha fumado a vida inteira, porque ele tinha uma tendenciazinha para bronquite. Então, ele teve esse enfisema pulmonar, ele teve problemas de circulação. Mas ele foi levando a vida até quase 95 anos. Como é que foi em Sorocaba? Aqui. Em Sorocaba. Em Sorocaba. Ele... Nós mudamos para cá quando vendemos lá. Eu vim para cá em 56. O meu avô veio com as minhas tias em 1957. Ainda na década de 30, a comprar esta propriedade. Primeiro, ele comprou esta propriedade e era uma casarão de taipa aqui na Souza Pereira. E ele comprou este terreno que termina na Paula Souza. E ele comprou este terreno e tinha uma casa velha de taipa, tinha um terreno ali. E ele construiu várias casinhas de aluguel, pequenas. Assim, agora, o meu avô fez isso na década de 30. Depois, meu pai... Daí, quando chegou uma certa época, ele fez a divisão de propriedades entre a família e a minha mãe herdou. Ele deixou para minha mãe e meu pai essa propriedade aqui. Era um sobrado na frente e todas as casas depois. Aí, como as casas já estavam meio velhas, já estavam assim meio deterioradinhas, meu pai construiu os sobrados. A minha tia era Irma Ferrarese. Ela veio da Itália, menina, e ajudou muito meu avô no açougue, no armazém. E ajudou muito na época que minha mãe foi estudar em Itapitininga. A hora que minha mãe voltou, já professora, ela disse, agora é minha vez. Ela era mais velha do que a minha mãe, mas ela disse, agora é minha vez. Eu quero estudar farmácia. Aí ela fez os tais preparatórios, exames, foi para Pindamonhangaba. E lá ela estudou. Ela abriu uma farmácia, a farmácia São José, que tem ainda hoje em Votorantim. Minha tia era voltada para a ciência de toda forma. E mãe também. Minha mãe era professora e farmacêutica também. A minha mãe fez a escola normal de Itapitininga. Quando ela se formou em Itapitininga, ela voltou para Votorantim. Quer dizer, ela ficava lá, vinha nas férias, mas tinha que morar porque era de trem. E ela começou com 13 anos a frequentar a escola normal. E o meu avô levou a primeira vez. E daí se falou para ela, olha, você vai ter que aprender, porque depois você vai ter que fazer isso sozinha. Tomava o trem aqui, fazia baldeação em Boituva, passava para o trem de Itapitininga e daí ia para Itapitininga. E assim ela fez quatro anos de escola normal em Itapitininga. Quando ela voltou, ela pegou uma cadeira, ela fez um, ou acho que alguma, ou não foi nomeada. Existe até uma nomeação, preciso procurar, da minha mãe, pelo Washington Luiz. Nossa. Com professora. É. E ela pegou uma cadeira em Votorantim, em Baltar. Baltar. Na Vila Operária. Na Vila Operária de Baltar. Depois ela pediu transferência para Votorantim. E minha mãe alfabetizou por 12 anos. E esses, e todas essas, os dois primeiros prefeitos de Votorantim foram alfabetizados pela minha mãe. O Pedro Augusto Rangel e o Luiz do Patrocínio Fernandes. Eles foram meus meninos, foram meus alunos. Eu tenho muito orgulho porque eles fizeram muita coisa pelas pessoas. E a minha tia também, ela foi uma farmacêutica muito correta. E ela nunca deixou um paciente desamparado. Era assim, na minha casa era assim. As pessoas vinham, davam problema. Tinha só ela de farmacêutica, no começo. Tinha a Dona Lourdes da farmácia da fábrica. E tinha o Dr. Heitor Avino, que era o médico da fábrica. A minha avó faleceu muito cedo. Ela tinha 27 anos. A minha avó deixou minha mãe, minhas tias, todas pequenas. Quando ela voltou para o Brasil, ela ajudou muito. Acho que ela trabalhou muito, ajudou muito. Meu avô se enfraqueceu, não sei. Ela morreu muito cedo. Ajudaram e tinha a avó, porque a sogra do meu avô, que foi a mãe, ela criou as netas. Ele chamou o sogro e a sogra para morarem com ele, para criar as netas. E ele era amigo de todo mundo. O meu avô falava italiano. Ele falava português, mas ele falava sempre com alguma coisa italiana no meio. E ele sempre conversou com todo mundo em Votorantim. E todo mundo entendia. Até aquelas pessoas mais simples. E ele ficava na... Depois que ele vendeu o armazém, que ele não tinha mais comércio, ele ficava na farmácia da minha tia. Então, ele ia lá para a farmácia, ficava umas horas lá. Até tomava conta, às vezes, da farmácia, para ela poder almoçar. E ele... Às vezes ele ficava lá fora, porque tinha um jardinzinho na frente da farmácia, com umas pilastras. E ele ficava ali parado. E todo mundo que passava na rua, ele gritava, ô, fulano, ô, cicrano. E ele conhecia Votorantim inteiro. E todo mundo que passava por lá gritava, ô, seu Ferrarese. Meu avô conheceu gente. E meu avô conheceu uma senhora... Eu conheci também. Uma senhora em Votorantim que tinha sido escrava. Minha Elisa. Agora, eu não lembro o sobrenome. Eu era criança. Eu não... Ah, era uma rua gostosa. Nós tínhamos uma porção de comerciantes todos conhecidos. Tinha a... Quando eu já nasci, ele... Quando eu nasci mais em 40, que ele vendeu o armazém. Mas era o José, que era um amigo, que tinha o armazém. O José tinha açougue, tinha armazém. Depois tinha loja do seu... Do seu Nami, loja do seu Moisés. Moisés Miguel. Depois tinha uma... Tinha uma barbearia que era do seu Luís Cosmin. Tem até uma família Cosmin lá em Votorantim. Já era... Olha, a Rua do Comércio era uma rua que tinha lojas, Tinha armazéns. Tinha açougues. Meu avô. Depois vieram os Daminis. Depois veio o Hermínio Salvestro. Era terra. Quando eu morava lá era terra. Quando eu vim embora é que... Que eu tava... Eles começaram a asfaltar. Em 56. zes... Apoio ali era uma pausa. O futuro. Quando eu morava lá era isso. Esquesmi até os dracos japoneses. Legenda Adriana Zanotto